A CIDADE NO BRASIL 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 a gente tem aí mais de 150, 160 variedades e a gente pode estar disponibilizando para quem quiser fazer uma bela coleção de pitaya a um preço bom e justo isso é importante ressaltar também, a gente também tem os grupos de pitaya no whatsapp, temos três grupos muito bons se você quiser que está vendo esse vídeo quiser participar com a gente lá, é só deixar aí no comentário do canal, o seu telefone com o DDD, o seu whatsapp com o DDD, aí eu vou adicionar em algum dos grupos ou me chamar no meu whatsapp, quero participar do grupo a gente vai estar adicionando isso é sempre bom, principalmente para quem está aprendendo uma forma de estar aprendendo, fazendo amizade com o jeito do Brasil todo, de fora do Brasil, com quanta pitaya e os grupos também é uma garantia do nosso serviço a transparência do nosso serviço, do envio de mudas também, uma bela transparência que a gente faz e também a gente sempre pede para quem compra muda com a gente para participar dos grupos, porque acaba aprendendo a gente consegue acompanhar o desenvolvimento das mudas que pegou daqui, tira as dúvidas, ajuda as pessoas então isso é bem bacana a gente poder estar prestando esse serviço além de fornecer as mudas a gente ainda dá uma ajuda e uma assistência no que as pessoas precisam isso é muito importante tá certo? para hoje era isso então, bom final de semana hoje já temos sexta-feira então, final de semana está aí e bora, viu? é nóis até mais